E em todas as manhãs, uma palavra amiga que fortalece a nossa fé e deixa o nosso dia ainda mais cheio da presença de Deus. Vamos juntos acompanhar mais uma palavra do Padre Tony Batista, Vigário Geral da Arquidiocese de Teresina. Meus amados irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui, sãos e fortes, pela graça de Deus. Hoje o Santo Evangelho, já no capítulo 21 de São João, nos traz um fato belíssimo. Um dia Jesus Cristo, à beira mar, se encontra com os discípulos. Temos a impressão que ele põe a mão no ombro de Pedro, sai andando um pouquinho e faz a pergunta. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Andar um pouquinho, mais tarde Jesus torna a olhar para Pedro e diz, Pedro, fala a verdade, tu me amas? E ele ficou preocupado, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dizendo, pois cuida das minhas ovelhas, cuida do meu povo. Pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro ficou triste. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Por isso Jesus diz, pois cuida do meu povo, das minhas ovelhas, do meu rebanho. É o primado de Pedro e nós não podemos pensar no primado de Pedro sem pensarmos no Papa Francisco. Para nós cristãos católicos, o Papa Francisco hoje é o Pedro da Galileia, remando com a igreja. É ele o timoneiro, Jesus é quem inspira, Jesus é quem dá segurança, Jesus é quem nos leva nestes mares da vida. Mas quem está no leme é Francisco, que recebeu o primado de Pedro. Ele é o pastor de todos nós, como também de todos os homens e mulheres de boa vontade. Se nos deixarmos conduzir pelo Papa Francisco, nós estamos sendo conduzidos por São Pedro. E estamos sendo conduzidos pelo próprio Senhor Jesus. Aproveitemos hoje para rezarmos mais e mais pelo Papa Francisco. Para que Deus lhe dê fortaleza, ânimo, audácia, coragem para nos indicar o caminho. Ele é aquele que nos indica o caminho, o caminho do Senhor. Então, muito obrigado pela sua companhia, que o Pai do Céu nos abençoe a todos. E viva o Papa Francisco, porque viva Pedro nos nossos dias. Muito obrigado. 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 Obrigado.